... ... ... ... Tá muito perto, cara... ... Olha isso, cara, tá muito perto, mano... Quer comprar o seu Playstation 4 Pro com o menor preço do Brasil e não sabe aonde? Então lhes apresento a loja Centauro Games, parceiro oficial do maior grupo de PS4 do Brasil Então acesse centaurogames.com.br e garanta já o seu Playstation 4 Pro Ah, e com um ano de garantia Tá esperando o que? Corre lá! Fala galera, beleza? Quem fala com vocês é o Dantas e sejam bem-vindos ao Resident Evil 7 novamente no Playstation VR E hoje nós vamos jogar o modo da nova DLC, gravação proibida volume 2, que é o 21 Possivelmente deve ser um minigame, um jogo Eu vi algumas coisas na internet, mas não vi nada sobre E vamos jogar aqui ele em realidade virtual Então bora lá Jogar 21 Capturado, Clancy caçado pelos Bakers Entra correndo por uma porta no quintal E se depara com vários manequins E quartos pintados de branco Que tipo de maluco construiria algo assim? A resposta de Clancy viria em instantes Acha que tem sorte? Veremos Após ser golpeado por trás, ele apaga Que tipo de maluco? O que é? O que é? O que é? Que tipo de maluco? Que tipo de maluco? Melhor! Aquele dia não é mais fácil, se você já vai lá, então tem atenção, porque é a vida, ou a morte. Jovem, viva! Você gosta das páss? Claro que você gosta. Eu gosto de um jogo, especialmente para você, mas você acha que tem aqui? É o desenho de rosto. Ei, ele disse que deixou o vencedor ir. Quem você? O que você acha? A polícia está frio. E agora eu explico as leis das jogo. Você não joga o Blackjack, né? Você só joga corns, tentando adicionar a 21. Você vai por 21, e você... ...lose! Isso é engraçado! Então, se inscreva no canal e deixe o game begin! Você não está mentindo? Estou brincando? Tudo bem, Clancy, meu cara! Você está aqui primeiro! Ou seja, pegue forte, ou fique com o que você tem! Não há 20 meses! Você pode contar, certo? Tá, beleza, galera! Cara, isso aqui em realidade virtual é muito da hora, cara! Você está dentro da sala! Estou vendo... Nossa! Aqui tem meus dedos! Tá! É... Controles! Controles! Eu tenho 10! Ah, ele estourou, cara! Com certeza ele estourou, eu acho! ... Boa tarde! Cara, não está falando os controles para mim, cara... Poxa! Vamos pegar mais uma carta. 19! Tá bom, cara! Ok. Estou na parte! Ok! Conte-lhe! Shoulders! Aí! O que?! Isso é louco! O que você pode fazer Turner? Nossa velha! Mono fechadoяв isso! Isso não está acontecendo! Caraca, mano. Nossa, eu tenho 19 já. Vou passar. Eu vou ficar. Eu sou muito bom nesse jogo, cara. Nossa, jogo 2. Ah, e os meus vão abrindo. Fica-me. Fica-me. Aí! Fica-me. Eu vou ficar. Fica-me. Fica-me. Clancy! Fica-me. 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 Ah, não, não! Não. Ah! 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 Uh! Ah! 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 Mas o que é que é isso, Lugas? Olha só aqui! At Max Power, você realmente vai derrubar a live-in! Alguém me deixe de sair dessa nuthouse! Você sabe o que? Eu acho que é hora de se arrumar um pouco. Você vê esses novos carros? Esses são especial! As coisas estão olhando, você pode tentar usar uma dessas para você voltar a se acertar! Hummm... Ok, eu vou passar. Eu vou estar. Dê-me uma outra. Cara, velho. Ah, ele estourou. Eu vou estar. Eu sou muito bom nisso aqui, cara. Nossa, velho! Arrebenta com o cara, mano. Vamos lá para o próximo jogo. Nossa, está aumentando, velho. Mano, isso aqui é surreal, cara. É... Devolve o baralho e a última carta desvirada que o adversário comprou. Cara, isso aqui é muito da hora, mano. Eu vou ficar. Eu vou ficar. Eu... Estou indo para casa. Eu tenho uma família. Apenas... Apenas morrer, ok? Por favor. Eu vou ficar. Estou! Estou pulando! Estou indo indo para fora. E agora, galera? Se ele tiver 11, dá 18. Vamos passar. Ah, ele tinha 11, velho. Devolve a baralho, a última carta desvirada que você comprou. Ah, ele tinha 11, velho. Ele estourou. Ganhei. O cara está sangrando pelo olho já. Compra a carta 3 se não estiver mais no baralho. Peguei. 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 Vai Ruffman. Nossa, ele estourou. Peguei. Peguei. Aaaaaah! Eu vou ficar. Eu perdi essa, cara. E agora? Deixa eu ver. Eu vou ficar. Eu vou ficar. Essa eu perdi, galera. Não tem como não. Eu vou ficar. Eu vou ficar. Lando. Eu vou ficar. Cola inteira. Cola inteira. Alguém. Algo precisa ajudar. Sanda куда? Vai r cela. Ahauai... Valeu. Não se pretende sóia. Eu magroeu. Ah, sim, eu perdi-a. Pique-me. Pique-me-another. Pique-me. Off day. Eu vou sair. Nossa, que coisão, velho. Eu vou sair. Ah, não! Quincy, você ganha a consolation. F***! Só espera, só espera um segundo! Não! Vá, vá, Quincy! Vamos tentar de novo, vai galera! Vamos tentar de novo, vai galera! Coloque-me! Oh, olha você, Quincy! Você vai conseguir um card de tronco! Dê-me outra. Agora, agora já era, Hoffman. Eu vou sair. Eu vou pra casa, você vai ficar. Ok. Ah, só perdi a outra galera, mas essa eu não vou perder não, hein. Eu só perdi pra ver o que que acontecia, né? Vocês sabem disso, né? Doze. Dê-me outra. Eu vou para casa. Ok, me pegou. Droga, velho. Fiz cagada. Fiz cagada. Dê-me uma outra. Eu vou ficar. Ok. Gnassi. Ah, ele tinha dois, cara. Que mentira, mano. Eu não posso. O meu aumenta mais que o meu. O meu aumenta mais que o dele. Nossa, que mentira isso aí, velho. Fiz cagada. Ele vai ganhar isso. Difícil, hein, cara? Tudo bem! Fiz cagada. Fiz tira e continuando... Fiz ela水. Muito bem! Fiz. Fiz cagada fazior. Fiz cagada. Ah, aumenta em dois, olha lá. Tá, eu tenho mais aqui. Tá, passo. Vai Clancy. Estourou. Ah, Clancy. Nossa, ganhei mais um, aumenta em dois. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. 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 Ah, velho, que mentira, mano. Ah, velho, que mentira, mano. Eu vou ficar. O que? Tá de sacanagem comigo, mano. Ah, velho. Ah, velho. Ah, velho. Deixar o doce. Deixar o doce. Deixar o doce. Deixar o doce. Vem! Eu vou pegar o seu lugar. Que minuto. Vamos lá nesse Lucas. Não, eu não vou passar não. Ah, você não deve passar não velho. Eu tentei botar um errado cara. Me engane! Você não tem essa coisa de qualquer jeito. Pega a minha filha e a minha filha. Aperto! Vou me dar um bíblio. Vou dar um bíblio. Vou dar um bíblio. Ah, graças a Deus! Ah, graças a Deus! Ah, graças a Deus! Ah, graças a Deus! Quando essa carta está na mesa, o mais próximo de 24 vence. Substitui todas as outras cartas, chegue em que estão na mesa. Ah, graças a Deus! 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 Ah, eu vou acabar com isso. Hã? Ei, o que diabos? Não vai então. Eu vou ficar. Sonido de Deus! Estou acabando isso. Trouxa! Estou acabando agora, certo? Você deixa eu ir agora? Você é o meu cobre! Você é o meu cobre! Você impressa eu tanto, eu vou te dar um pouco extra. Nós vamos jogar outro jogo. Você é o meu cobre. Não, eu não posso tomar isso mais. Por favor! Por favor, Deus. Por favor! Por favor! Por favor! Por favor! Por favor! Por favor! Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like, galera. Ajuda muito eu saber se vocês estão gostando ou não. E não é fácil gravar isso aqui no PlayStation VR. Por isso que outros youtubers não fazem isso, galera. E eu estou fazendo aqui para vocês no meu canal. Espero que vocês tenham gostado. Esse modo é muito divertido e muito legal a imersão. Se realmente parece que está dentro do jogo. Muito obrigado! Um ótimo final de semana. Fiquei com Deus e até o próximo vídeo! Tchau! Tchau!